E aí galera, tô começando um vídeo aqui de Kingdoms and Loads É um jogo da época medieval Luta 1 Quero luta 1 Produza pilha de madeira Escolhi Mas será que eu tenho dinheiro? Mas eu já tenho muita pilha de madeira, por que mais? Não importa mais pilha de madeira pra mim, for o fest? Quero luta Recrute machadeiros Ha ha, você concluiu esta missão! Parabéns letras, não esqueça de moedas Eu quero luta! Esses bárbaros não vão parar de ouvir Odeio dizer isso, mas devemos nos contra-atacar Então vamos lá Vença a segunda batalha Eu fiz a primeira batalha, mas não gravei Desculpa aí galera É contra esse cara feio aqui, velho Vamos ver Preparado Preparado décimo Bom, eu já tô gravando esse vídeo dia 13 do 4 do dia Eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo O que? Você não tem unidades Unidades são necessárias para o combate Opa velho Eu tenho que recrutar mais do que eu tenho Beleza Enquanto isso nós não vamos fazer parcerias Esse vídeo não vai ser de luta Vai ser também Eu tive uma lutinha aí, mas só que eu vou também visitar Mande presentes para um vizinho Vamos lá Olha que isso Generoso Olha que generoso Olha que Generoso Presente Sem moedas, meu Deus Dez peças de madeira Missão Cloncoira Controindo pontes Gente, eu tive que dar uma paradinha, beleza Eu fui almoçar, hora de almoço São mais de onze horas da manhã Aí você me pergunta Ah, é cedo pra almoçar Não é porque eu vou pra escola Tem que tomar banho, vestir as coisas Fazer as coisas De meio dia Por isso que eu não Por isso que eu almocei É isso aí, né A gente já entregou o presente, beleza Agora Nós vamos jogar outro joguinho E o que eu queria mostrar pra vocês É um simulador de armas Tem um aplicativo que ele simula armas E o nome dele é Guns Olha Você Uma pistola Deixa eu pegar essa de ouro aqui Aumentar o volume Recarrega tocando Agora essa cinza Também você pode fazer em fotos Olha Tipo fotos Deixa eu olhar aqui na cama Em mim Na minha cara Pois é, galera Bem, vamos continuar Vamos ver Essa é uma pistola cinza com preto Vamos agora Vamos agora a A Isso daqui A MP Navy Mais conhecida como metralhadora É um nome científico É um nome científico Tipo Tipo Um nome científico Isso daqui é Um cano Parece bazuca Sei lá As snipers Essa é sniper É sempre Sniper Muito bizarra Muito feia Não gostei Último tiro Último tiro É É É É Um simulador Deixa eu ver Se é outro snap Ó Ó Ó Ó Ai Ai Ui Viz Maria Eu gostei das snipers Vamos para as Rocket launchers Essa é a Bazuca 2 Ela é uma Bazuca 2 Eu não sei o nome dessa É RPG 7 Essa é RPG 24 Mais conhecida como Bazuca Só tem um tiro Velho Esse é o High Flows Como AK 47 Ó Essa é a famosa AK 47 K47 Velho É monstro Essa Essa é o que Essa é a H I K G 3 C C C Não tem nada a ver Com AK 47 A AK 47 Ela é um tipo De alma É isso De Ralflos Vamos testar Vamos testar agora M1 34 Gaitin De Gun Bom Bom Essa é a Última arma Que eu vou testar Agora Que monstro Bom É isso Espero que vocês tenham gostado Esse foi o aplicativo Guns Com aplicativos And Lard And Lard And Lard Lalalalala Espero que vocês Tenham Gastado Deste Vídeo Espero que vocês Tenham gostado Deste Vídeo E até A Próxima 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 Próxima